Fala galera, aqui é o BotraBotaPlayer com mais um vídeo de Last Day galera, estamos aqui novamente, eu consegui alguns itens aqui que a gente pegou lá no labirinto e tudo mais né, a gente vai jogar pro camarada ali ó, pra ver se já vai aparecer algum novo evento, beleza? Estamos aqui ó, com a reputação ali ó, eu não sei se vai dar, se o suficiente é pegar um novo evento, mas vamos ver aqui ó, vamos tacar aqui ó, amplificador, você, caraca não foi galera o suficiente aqui ó, mas tá na portinha, na portinha, na portinha, então o que eu vou fazer aqui ó, pior que eu não, deixa eu ver se eu tô com amostras aqui ó, suficiente, eu tô com amostras, só que eu não tô com arma suficiente hein, mas vamos embora, vamos embora, eu achei galera, galera que ia encher aquilo ali, mas não encheu, então vamos pegar aqui ó, só dar um tiroteio nesses camarada aqui ó, qualquer coisa eu pego mais arma ali nas minhas mensagens, porque eu quero no novo evento, eu quero ver o último, vai ser o último evento né, dessa segunda semana aí da temporada galera, eu quero ver como que vai ser aí, e já pegar a geladeirinha que vai ser sensacional, então vem aí, então vem, pode, 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 pode aí, já de boa, vamos aí, detona aí, detona vocês tudo aí ó, detona você também, sai fora seu bicho feio, sai fora aí ó, só pipoco, só pipoco aí ó, só tiro rolando, tiro rolando, só esses dois aqui ó, e já vai acabar ó, só esses dois aqui ó, já era, já era, já era, eu vou galera e pegar uma arma aqui nas minhas mensagens ó, por isso que é bom você não tirar os prêmios daqui ó, vamos pegar uma VSS ó, vamos pegar uma VSS aqui ó, ela tá normal, mas ela não falha né, olha só 800, então aí ó, vamos escolher, vamos escolher alumínio aqui, e vamos de novo aí ó, ó, cadê, cadê, polvo, 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 ilieze ali, tem que matar a crise no zumbizinho, tão vem, tão vem, tam vem, tam vem, tão vem, polvo, ó, tão chegando, tão chegando, tão chegando, tão chegando aí ó, toma habilidade, tma habilidade ó, toma tiro, toma tiro Toma tiro. Ó, caiu em cima de mim aqui. Deixa eu pôr a BSS aqui. Ih, pode vir, pode vir, ó. Pipoca aí, ó. Pipoca no CZ, ó. Tá doido. Toma. Ih, a habilidade não encheu. A habilidade não encheu. Cadê? Cadê a bomba daqui? Cadê a bomba daqui, galera? Cadê? 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 Olha. Olha aí o cuspidor chato. Olha o cuspidor chato. Ó. Isso aqui já ajuda, né? Ó, ó, ó. Matamos 10 ali. Nossa senhora, quase que eu morri, galera. Foi quase, foi quase, foi quase. Aí a bomba já vai no outro, ó. Matou o outro, velho. Só falta esse daqui. Eu vou ter que pegar outra arma nas mensagens. Deixa eu ver aqui se já completou ali, ó. Ainda não completou. Vamos pegar mais arma aqui nas mensagens, ó. Vou pegar mais uma BSS aqui, ó. Porque não falha, né? BSS não falha. Beleza, tomou ali tranquilo de arma. Ó, minha roupa ali já tá arregaçando. Ah, vou pegar isso aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Agora que vai vir muito, né? Vai vir muitos zumbis aí, ó. Vai vir muitos. Aí já começa a vir uns grandão chato aí também. 18 zumbizinhos. Cadê? Cadê a explosão? Cadê a explosão? Cadê a explosão aí? Cadê a explosão? Ó. VSS, ele acabou. Caraca. Eu vou ter que pôr a VSS aqui, ó. Senão vai juntar o zumbi, eu não vou conseguir trocar. Cadê a explosão daí? Explode. Pegou? Pegou-nos ali. Pegou-nos ali. Nossa, aqui eu vou ter que ficar esperto com a minha vida, hein. Enche a habilidade, enche a habilidade. Aí. Cadê a explosão daqui? Cadê a explosão? Explode aqui. Explode aqui. Eu não posso levar a porra dessa junto, não. Isso, 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 isso. Maravilha. Ai, 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 ai. Cadê a explosão? Cadê a explosão daqui? Nossa, o sol tá chegando mais. Tá chegando mais. Caraca. Cacetada. Nossa, o pior que tá gastando minha roupa. Nossa, o céu. Acho que eu vou morrer aqui, hein. Acho que eu vou morrer. Caraca, deixa eu levar a porrada em conjunto aqui, ó. A explosão não quer cooperar comigo ali, velho. Meu item de cura aqui, ó, também, ó. Vou ter que fazer mágica pra conseguir pegar, hein. Vou ter que fazer mágica aqui. Explode aí, velho. Só que eu não posso nem parar pra atirar aqui, ó. É, pega, pega, pega. Ah, não pegou neles, não. Não pegou neles, velho. Não pegaram neles. Ó, vou ter que arriscar aqui, ó. Pegar atadura e tacar aqui, ó. Nossa senhora. Nossa senhora, eu morri. Imaginei que isso ia acontecer porque eu tava sem roupa, velho. Mas a gente ia voltar lá. Galera, voltamos aqui, ó. Agora eu vim armado. Porque agora eu vou defender minha reputação. Lembrando que isso aqui não é vídeo de economia de arma, galera. Isso aqui é vídeo pra salvar a reputação do Thornton que eles nos mataram, velho. Aí você vai ficar doido, doido. Vou dar tiro em todo mundo aí, ó. Shopping pouco diferente, tá? Você tá muito doido. Pauvinho ruim é que eu não posso colocar no alto, ó. Se é que eu pudesse pra colocar no alto aqui, ele é, ó. Ação indisponível, ó. Ele já ia atirando e eu poderia acessar a mochila de boa. Tranquilo aí, eu continuava atirando, ó. Só que, só que, só que não tem, né? Bacanagem, ó. Tá louco, tá louco, zumbizeira. Tá louco, zumbizeira. Pauvinho, Pauvinho, mais, Pauvinho, mais. Falta só três aí, ó. Já era a primeira ordem aqui, ó. Pra ser tranquilona, tranquilona, beleza. Vamos pegar aqui, ó, mina. Que era as minas. Pauvinho, Pauvinho, sem perder tempo aqui, ó. A minha VCS já vai acabar, ó. Essa era a hora aqui de eu colocar no alto pra pegar. Mas, bom que ver, o zumbizinho entra ali, ó. De boa, explodiu o zumbizinho, velho. Pauvinho, 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 ó. Eu tá louco, tá louco. Tom, vem, tom, vem, tom, vem. Já era, já era. Vem, 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 mais, vem, mais, vem, mais. Aí, ó. Falta nove, galera. Nove dessa provação aí, ó. Ó, enxadão do pântano. Tem que ter cuidado com os... É desert, né, galera? Porque eles lá, eles dão uma porrada que te mata ali, velho. Porque você tá muito louco. Então, vamos aí. Ó, enxadão do pântano. Se eu não me engano, eles vão vir somente na terceira, né? Eu acho. Terceira horda. Eu nem sei se eles... Mas que eu enxadão do pântano. Enxadão do pântano. Não, aqui já vai acabar, ó. Ó, já era, já era, já era. Terceira horda aí, ó, galera. Vai ser só no pipoca aqui, ó. Da minha tranca, né? Quer dizer, poupar a shot aqui aqui, ó. Poupar a shot aqui aqui, ó. Vamos pegar esse comprimidinho aí, ó. Então, Pauvinho. Agora, agora, vocês vão ver. Eu tirotei rolando aqui. Tirotei rolando solto aí, ó. Toma, toma, toma. São 18 zumbis. Três já era. Três já era. Três já era. Então, ó. Esse também. Quem que é aquele ali, ó. Ele é um deserto. Tem que ficar de olho nele, né? A porrada dele é louca, velho. Pauvinho, ó. O que mais ali? Ó, não é esse não. Esse tranca. Morreu, nem chegou perto de mim. Falta nove, galera. Falta nove. Quem tá vindo, ó. Ó, qual que é aquele? Qual que é aquele? Não, enxado do pântano. Tranquilo. Falta seis, galera. Falta seis. Falta seis. Já vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar essa metalhadora aqui mesmo, ó. Ó. Qual que é o enxado do pântano? Ó, isso aqui. Falta três. Eu acho que o BZ vai vir por agora, hein? Tem que ficar esperto. Ele aí, ó. Ele aí, ó. Ah, vai morrer. Ah, rapaz. Então, aqui, ó. A gente vai concluir mais uma. Aí, ó. Isso aí é mais uma aprovação concluída. Vamos pegar tudo. E minha... Ó, não vou começar outra aqui. E minha reputação aqui foi salva. Sensacional. Liberou o evento ali. Mas vai ficar pra próxima. Que a gente vai pegar aí, galera. A geladeira, ó. Conseguimos aí esse premiozinho aí. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer o vídeo. Pegar a geladeira aí, ó. E ver como que funciona a geladeira. E qual que vai ser o novo evento. Então, não perca que aqui é 4 vídeos todos os dias. 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde e 8 da noite. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai. Vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok. Também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em Copiar o Código. Depois, clica em Baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta. Você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo. E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo. e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.